E aí Você está em 12º, volte por uma posição melhor e cruze a linha de chegada Se inscreva no canal. 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 E aí 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 que decidir como administrará os seus pneus. Patinar, andar com o carro fora da pista e travar as rodas só gastarão os seus pneus ainda mais. Aqueles que os conservarem terminarão mais rápido. Como e quando forçar o seu carro é com você. A essência das corridas de monoposto está no domínio da leveza dos carros de alto desempenho. Sua posição na classificação é crucial nesta disciplina, já que os eventos apresentam mais de uma corrida no mesmo local e mantém a ordem prévia de classificação. Esta corrida é rápida, mas muito disciplinada. O contato deve ser evitado a todo custo, tirando o máximo proveito do vácuo dos seus adversários para pressioná-los de verdade. Com corridas clássicas contra o relógio e eventos de derrapagem, as competições de carros tunados oferecem a maior variedade de estilos em uma temporada. O objetivo do evento contra o relógio é basicamente conseguir a volta mais rápida depois de uma largada a todo o motor, evitando tráfego e sendo preciso em seus movimentos. Os eventos de derrapagem seguem o formato de competição por eliminação. Você precisa manter um bom fluxo pelo curso, ficando mais próximo que puder dos marcadores de canto, maximizando a sua derrapagem em cada curva. A corrida de rua é uma disciplina que acontece em ruas apertadas e traz entre seus desafios a disputa com o campo de visão limitado, diferentes larguras de pistas e mudanças de superfície. Cada rodada é uma nova aposta, escolha o seu lugar com sabedoria e tire vantagem disso. A ação aqui é intensa, já que você corre em carros tunados que variam de hot hatches a hipercarros. Aqui estão as duas primeiras ofertas de equipes. Quando tiver escolhido a sua, correrá com ela na temporada. O objetivo da equipe é o que você precisa atingir para cumprir o contrato e receber melhores ofertas durante as temporadas. Consiga o bônus para ganhar ainda mais experiência e receber ofertas de equipes mais lucrativas. Antes de aceitar a oferta de uma equipe, verifique os detalhes da próxima temporada para não errar na sua decisão. Bem-vindos à Turquia, mais exatamente ao circuito de Istambul Park, onde presenciaremos a corrida dos carros de turismo. Você ganhará um ponto extra no campeonato se terminar a corrida em primeiro lugar. de grande palco. ... ... Vamos lá. 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 Vamos lá.